E o porquê você tá gravando aqui, sabe o porquê você já me chamou assim aqui boquinha Eu quero ver você que não tá gravando essa pessoa Apontando que não tá gravando e me jogando e me cantando assim E eu não parei de sangrar, só tem que eu me engano Eu não soube nada a ver, eu não soube nada a ver E eu não parei de sangrar, só tem que eu me engano Não concorda as coisas, então só vai, eu não soube nada a ver Pra todo mundo que não me sentou hoje em 2024 Eu quero ver você que não tá gravando assim Eu não soube nada a ver, eu não soube nada a ver Que não se adoraria Que não junte na boca Que se adoraria Se está incomodado Eu quero de você Que eu não parei de sofrer Porque Eu não parei de sofrer Que é o meio que eu me adoro Porque sou claro Eu parei de você Eu adoro pra vida E eu não parei de esforçar E eu não parei de esforçar E eu não parei de esforçar Música Cala o teu coração Você tá falando demais Fica correndo pra gente Lerda Esquece o amor Fica correndo pra gente 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 Cala o teu coração Você tá falando demais Fica correndo pra gente Fica correndo pra gente Fica correndo pra gente Fica far belonged Palabra o teu coração Fica correndo pra gente Fica correndo pra gente Tchau, tchau.